Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os melhores memes brasileiros. Lá no canal do LubaTV, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Não foi ninguém que me pediu, eu dei uma olhada aqui no canal dele. Eu tava com saudade também de ver alguns vídeos dele, eu acho bem da hora, bem divertido. Então eu pesquisei aqui, dei uma olhada aqui, outras pessoas também estão reagindo. Então eu vou reagir também junto com vocês aqui pra ver como é que tá esse vídeo aí. E a gente dá uma gizada porque meme brasileiro é sempre bom, né? Eu já vou dizer que brasileiro tem que ser estudado pela NASA. É verdade. Bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E reita essa poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação ao cinema, o próprio que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre Maria. Olá, tudo bem? Eu sou o Luba. Sejam bem-vindos a mais um Ola! Onde avaliaremos os maiores e melhores memes brazucas da semana. Talvez eu esteja um pouquinho atrasado. E é claro que eu estou usando a mais nova estampa loja.lua.tv.br. Quando tudo der errado, respire fundo e diga, f***-se essa merda. Como lidar com seus problemas. É isso aí. Aprovado. Sem mais delongas, vamos lá. O que está acontecendo, Injo? O papai está na mulher. Aonde? Hã? Está na mulher. O papai está onde? É verdade, Lola? É, é sim. O que está acontecendo? Vem cá me contar, vem cá me contar o que aconteceu. Vem cá para você saber. Viu o quê? Viu o quê? A mãe ia conversando com o papai. Ih, rapaz. Mano. Melhor que detetive. Vem cá. Vão lá. Rapaz! Você está conversando com a mulher. Eu vivo a pé. E eu contei tudo para sua mãe. Para sua mãe. Cara, que fofinhos. Meu Deus do céu. Olha, que bonitinhos. Aliás, deixa eu só fazer uma pausa. O chroma aqui está funcionando. Porque eu coloquei lentes de contato para poder gravar esse vídeo, tá? Para o meu olho não ficar bugado que nem no outro vídeo. Eu espero que não esteja bugado. Cruzes. Eu espero. Olha só, eu fico com cara de sono quando eu estou sem óculos. Mano. Ô, Cristiano. É isso aí, mano. Trampando na lotérica. Ah, moleque doido, mano. Trampando na lotérica, perso. Ah, e esse bolão aqui? Eita! Gente, mas a gente foi de 0 a 300. Pedro Sampaio cantando o nome do lugar. Centro. Da. Mulher. Ok. Qual foi? Eu sei que eu estou atrasado de novo. Mas eu quero entender como que isso aqui aconteceu. Tudo bem. Auto-tune. Tudo certo. Por que está tão pequeno assim? Pô. O que aconteceu com o Instagram? O the fuck? Olha a merda. Até o Arruma, pelo amor de Deus. Alguém ouve isso? Desse jeito? Olha o drop. Isso daí é a imitação do Alok, por um acaso? O Alok depois da catapora? Alguma coisa do tipo? Cachumba? Ele não está apertando. Ele não está nem apertando, sabe? Para que aquela câmera, dando aquele close, foi sacanagem. Eles sabiam. Eles sabiam. Quem foi? Foi a Multishow? Quem é que foi? Eu não consigo ler. Está muito pequeno. Por que isso aconteceu? Gente, hoje eu fui almoçar com a minha amiga vegana, né? Eu coloquei lá no prato arroz, feijão, bife e comi. Quando eu terminei, ela falou assim, está feliz agora? Eu sou assassina. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Tem um dia que eu não saio com ela. Calma, meu nome é que eu atropelei o pai dela. Eu fui pego na primeira metade. Admito. Mano. Eu desmaiei, toda hora eu fico desmaiando. Não sei o que está... Vergonha na cara, Neliana. Voltei, galera, voltei. Voltei para te arrasar. Voltei para te arrasar, está entendendo? Desmaiou, porém, o braço aqui segurando o celular intacto. Praticamente uma projeção astral. Eu fui refutado. Você é maluco, cara. Muito forte de novo. Observação. O que eu estou vendo? Assinatura, condutor não identificado, veículo em movimento. É uma multa? Ok. Condutora dirigindo com a mão esquerda, apoiada no volante, segurando uma coxinha. E na mão direita, um sachê de maionese. Cochete. Vem cá. Onde está o crime? O verdadeiro crime seria deixar a coxinha esfriar. Não sigam esse exemplo, crianças. Tio Luba está errado. Eu estou dentro do... Escuta. 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 Esse daí é carioca. Escuta. Estou dentro do... Dentro do Belford Rojo. Pois eu não estou, galera. Boa, boa. Nada melhor que um grupo de suporte. Ai, cara. Meu Deus, coitado, cara. Muito bom. Rio alfabetiza, ok? Tudo bem? Ai, meu Deus. Tudo bem. Eu sou a Laula. Ela é a Laula. Caraca, mano. Fofa. Uau. Pastel A4. Surpreendeu, na moral, mano. A menina começou fofinha e tal, tal, tal. E depois, do nada, foi um vozeirão de... De... Quem canta em ópera. Mano, barra. Caralho. Você aguenta? Isso aí é maior que A4. Isso aí é maior que A4. Mano. Ai, ainda tem gente que pergunta como eu escolhi essa casa, mano. Na moral, olha isso aqui. Olha que coisa maravilhosinha. Ah. Tem coisa melhor que isso? Ah. Não sei, né? Fui pego... Na primeira metade, mais uma vez. Vai inspirar o código. Ai, meu Deus. No bank.credit. Parece legítimo. Vamos lá, me informa. Você acha que eu sou besta, é? Eu sei que isso é máfia, minha filha. Máfia. Ela sabe? Tá doida? Mulherte. Manda aí. Logo essa porra... Meu Deus. Caralho. O pessoal anda meio sem paciência pra roubar os outros, né? E o que tá acontecendo? Pedi para meus alunos escreverem crucifixo. Crucifrizo. Crucifizifico. Pelo Deus. Crucifiquei. Ok. Crucifico. Esse foi quase. Crucifiquecicro. Crucifriquecicro. Crucifrize. Cofirico. Crucifisco. Crucifiquizo. Nossa. Deus do céu, cara. Só assim pra professor se divertir, viu? Eu de manhã sou exatamente assim, ok? Peraí, 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 peraí. Ele confundiu... Cara, coitado. Ele foi passar álcool em gel, mas passou café em gel. Café. Meu... Eu adoro que ele continuou. Ele foi firme. Ele passou álcool e depois fez assim. Digo, café. Até eu tô me confundindo. Uhau, lari. Olha, preciso te confessar uma coisa. Ha, 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 ha. Uhau, lari. Fui olhar seu perfil e acabei batendo carro aqui. E agora vamos ter que manter o contato até o seguro finalizar o reparo do veículo. Ha, ha, ha. Mano. Mano, é, gente. Era pra ter graça isso? Meu Deus. Caraca. Uhau, Buzzfeed. Uhau. A junção da festa junina com dancinhas do TikTok deveria ser proibida? Uhau. Sim. Não importa o quanto você... Mano, o negócio antigamente era pra festa junina, assim, aquela coisa maneira, aquelas musiquinhas da hora. Agora fica botando funk, mano. Tá de sacanagem. Pate, treina, etc. Sempre acham fofo. Um cara de 1,65m. Com luvinha. Ha, ha, ha. Uhau, deixa eu ver o que temos aqui. Essa imagem de hoje tá sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro. Confesso. Inclusive que eu estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês. Mano, eu tô surpreso que essa mulher parece até um robô falando. A cara dela não mexe. Ela, tipo, é só a boca que fala e fica, não sei o que, Bolsonaro, presidente, eu estou surpreso, não sei o quê. Tipo, parece aquele robô, tá ligado, que substitui as pessoas em países desenvolvidos. Ih, rapaz. E ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível. E isso, do ponto de... Ele não falou inglês? Quem é que estava falando inglês? Eu achei que fosse a voz dela. Não, era o intérprete. Era o intérprete. Ele olha. Eu sei. Uau, o Bolsonaro fala inglês. Mano, que gafe, mano. Caralho, cara. TV ao vivo é uma das melhores coisas. É uma fábrica de meme. Meu Jesus Cristo. Quem é que come isso? Mas come um negócio desse e não come mais nada pelo resto da semana, né? Pelo amor de Deus. Se tiver sorte, não vai comer nada mais pelo resto da vida, né? Porque vai estar dentro de um caixão. Quer dizer, às vezes... É verdade. Tão piedade com o coração, pelo amor da Virgem Maria. Eu venho do professor pegar minha prova para mostrar para a sala inteira que não era assim que era para fazer. Caraca, que... É sacanagem. Porra! Cara, eu lembro que eu tinha uma professora. Foi em... Qual série, mano? Agora, deixa eu ver se eu lembro. Acho que foi na sétima série. E para mim foi a pior série da minha vida, tá ligado? Eu pensava que a oitava ia ser pior porque a ideia que eu tinha é que quanto mais o nível você ia subindo, mais difícil ia ficando. Mas não, depois a oitava série foi de boassa, ensino médio de boassa, mas a sétima série para mim foi a pior de todas. E ali tinha uma professora filha da... E ela fazia isso, mano. Tá ligado? Não, na verdade, não era professora de história, não. Era professora de português, na verdade. Cara, eu ficava puto com essa mulher. Mano, ela pegava, ela falava... Ah, Alexandre, olha aqui, tomou 4,5. Ah, que burro. Não sei o que eu ia ver. Cara, mano, essa professora era maluca. Sério, ela fazia isso com todo mundo, mano. Não era só comigo, não era com todo mundo. Tá ligado? Eu sei que eu não era inteligente também pra caraca, né? Mas porra, tu precisava me milhar. Aí o país chegava na cara dela no final do ano aqui, ó. Passei sua filha da... Não, não fiz isso não porque senão ia ser expulso do colégio. Mas deu vontade. Perdeu tudo. O drama de Amber Heard. Morando de aluguel. Pois perdeu foi pouco. Verdade. Vixe, deu certo. As respostas vêm em momentos inesperados. Deus escreve linhas tortas. É isso aí mesmo. Enfim. Uno. Ah, impossível. Não, toda vez você ganha. Joga, fio. Ih, levei. Facinho. Mais uma vez. Fui pego na primeira metade. Welcome to Jurassic Park. Boa. Passei mal. To Jurassic Park. Muito bom, fio. Nossa, virou um dos meus itos favoritos. É pena dele? É. Ah? Ah, ele tem outra pena? QueIDA? Pfft. 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 É filho, é não tem outra pena? Pfft. Pfft. É filho, não tem outra pena? Pfft. Pfft. Não sabe quem é a mãe. Então ele vai pro colo de uma, começa a chorar, e vai pro colo de outra, e começa a chorar. Ué. É muito bom. Ih, rapaz. Mano, mas elas são parecidas pra caraca mesmo. Olha a foto da mamãe agora. Pô, eu também ia bugar, mano. Eu ia bugar também, mano, no lugar da criança. Mano. Tadinho, cara. Vai bombar no face, viu? Mano, tadinho. Tadinho. Cara, esse vídeo é muito bom. Sacanagem. Oi, frango. Quando você... tiver um peitoral disso, aí a gente conversa, tá? Seu frango. Isso daí é montagem ou é verdade? É montagem. Ancarada no final. O que que tá acontecendo? Quero ver. Sei lá, o vídeo do Coroa é meio suspeito, meio pouco distástico assim. Se ele se mexesse, de repente, não ia dar pra ver que é um chroma key. Eu não sei se é verdade com esse vídeo, não. Pareceu, mas ao mesmo tempo, não. Ou sim. Ou não. Gilmeir. Gira que tá dormindo no assento do ônibus agora. Muito bom. Vacinação com Zé Gotão. Carai. Mascote movimenta ponto de vacinação no ginésio Nélio Dias em Natal. Por que que não tem aqui em Tubarão, Santa Catarina? Por que que é só em Natal? Ah, ele tá de máscara, olha só. Gostei, gostei. Eu observei a máscara. Só a máscara. É, né, Loba? Fala pro Léo. Safado. Que culpa eu tenho de ser invertrabado? Como se fala quando uma pessoa é muito tímida? Eu acho que eu entendi. É invertrabado mesmo. É invertrabado. Ossos me deixam muito exposto na sociedade, não sei explicar. Que? Eu me distraio com os comentários. The Hedgehog. Desacelerar é preciso. Ando devagar porque já tive pressa. Essa fase do ônibus deve ser nova. E é com essa imagem, bela, linda, incrível, que terminamos o OBA de hoje. Muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui, não esquece do joinha, te inscrever pra fazer parte da turma. Loge.loba.tv.br, claro. Como sempre, aquele beijo pra quem quiser. Eu realmente espero que o Chroma Key tenha dado certo, porque... Cara, eu queria ter... Meus olhos. Chroma Key desse assim. Oh, shit. Tá aí, muitos, mais um vídeo aí do Luba pra vocês. Cara, é... Por favor, me peçam mais vídeos dele. Eu gosto muito dos vídeos do Luba. Eu não sei se... É... Bom, melhor. Eu sei que ele agora tem esse quadro do Oba. Ele tem um outro também do Hedge. Quarta de Hedge. Já tem um tempo que eu não vejo alguém pedindo. Tá? Deixa aqui nos comentários pra gente poder voltar a ver os vídeos do Lubinha também. Que eu gosto pra caramba dele. É uma gente boa pra caraca. Tá ligado? E esse vídeo aí é surreal, mano. É muito maneiro. Brasileiro, mano. Nós brasileiros aqui realmente temos que ser estudados pela NASA. Porque, mano... A gente é mestre em fazer meme, tá ligado? Faz meme até com coisa séria, muitas das vezes. Então, mano... É muito bom. Na moral. É uma das poucas coisas boas do Brasil. O link do Lubinha vai estar aí na descrição pra vocês ir lá dar uma moral pro cara. Como eu te falei e repito, deixa nos comentários. É... Não só o vídeo dele, mas de outras pessoas também. De outros canais. Ativendo like, ups, comentários, pedindo a mesma coisa que você. Eu estarei pegando pra poder assistir, tá bom? E se você ainda não deixou seu like, por favor, deixa seu like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E ativa as notificações pra poder me ajudar. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a!